Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, já vou te fazer um convite de se inscrever no nosso canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito INSCREVER-SE. Se você clica nele, não paga nada por isso, dá maior moral para o nosso canal fazendo isso. Deixe seu comentário também, seu comentário é importante demais para o nosso canal. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos e não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Seu like é fundamental para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais botafoguenses, meu irmão. Dá essa moral, fortalece o canal Raiz Alvinegra para a gente continuar trazendo aquele conteúdo bem bacana aqui todos os dias. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, dos jogos daqui a pouco. 16 horas, 30 minutos, estádio Newton Santos. Botafogo Cruzeiro, jogo fundamental, a hora da verdade para o Chamusca. Vamos falar de desfalques, vamos falar de jogadores que foram reintegrados ao time profissional. Vamos trocar uma ideia sobre tudo o que pode acontecer nessa partida de daqui a pouco. Assim que o Mateuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garu! Oi, torcida do Botafogo, aqui o Herreira. Espero vocês amanhã no pré-chogo do Botafogo Cruzeiro, na Botafogo TV. Eu vou estar lá para lembrar bonitos momentos no clube, clube que tem muita saudade. Espero vocês lá, 3 horas da tarde, na Botafogo TV. Um grande abraço. Hoje a vinheta foi diferente, meu irmão. A gente deu uma moral para o Herreira, que vai estar participando da transmissão hoje do jogo lá na Botafogo TV. Muito legal esse convite da Botafogo TV para o Herreira. Herreira esteve naquele time de 2010 junto com o Louco Abreu. Não faltava raça, não faltava disposição, não faltava vontade, não faltava briga, não faltava futebol. Aquele time, irmão, era limitadíssimo, mas os caras eram brabos dentro de campo, muito brabos dentro de campo e acabaram com a gracinha do Império do Mal, junto com a arbitragem que já vinha prejudicando a gente vários jogos e ele sendo campeão em cima da gente. Chegou o Herreira, chegou o Louco Abreu para acabar com essa palhaçada do Império do Mal. Então a gente tem que dar essa moral para o Herreira. O Herreira merece muito. Herreira é Botafogo na veia, meu irmão. Rapaziada, é o seguinte, daqui a pouco lá no estádio Nilton Santos, 16 horas, 30 minutos, Botafogo, Cruzeiro, jogo importantíssimo, o Botafogo tem desfalques importantíssimos, tem um jogador que vai jogar e que quando ele joga o Botafogo se comporta de forma diferente, já vou falar quem é, e também tem a volta aí de um jogador que há muito tempo não atuava no profissional, foi lá, buscaram ele no Sub-20, colocaram à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Vamos falar primeiramente dos desfalques, tá? Vamos falar também da provável escalação que está surgindo aí na internet. Luiz Oyama não vai poder jogar e o Botafogo, não tenho dúvida nenhuma, vai sentir muita falta do Luiz Oyama, aquele toque de qualidade, aquela bola longa, aquela tranquilidade, aquela visão de jogo, aquela clareada de jogo que o Luiz Oyama tem, preenchimentos de espaços, né? O cara preenche muito bem os espaços, sem contar a marcação, que não é a sua principal característica, mas ele marca mais do que qualquer outro que foi utilizado ali como primeiro volante. Luiz Oyama, com certeza, vai fazer muita falta nesse meio-campo do Botafogo, tanto que a gente não tem um jogador à altura para substituir. Luiz Oyama fora do time, a gente fica preocupado, porque o japonês realmente não tem o substituto dentro desse elenco do Botafogo. Outro jogador que não vai jogar é o Ronald, que se machucou no jogo contra o CRB, entrou e rapidinho se machucou, uma infelicidade, o cara caiu em cima da perna dele e ele está fora de mais um jogo, não vai poder ajudar o Botafogo nessa partida de daqui a pouco, muito importante contra o Cruzeiro, é, meu irmão, o Cruzeiro que fez mais da metade dos seus gols em bolas aéreas. Então o Botafogo que sofre muito com bolas aéreas, seja ela de escanteio, seja ela de bola metida de falta dentro da área, tem que abrir o olho, tem que ficar ligado, porque de todos os gols que o Cruzeiro fez nessa competição, mais da metade foram de bolas aéreas. Então atenção o tempo todo, atenção redobrada, olhar o posicionamento dentro da área, porque a gente tem tomado gols bobos em bolas paradas e não pode acontecer isso no jogo de daqui a pouco contra o Cruzeiro. Galera, é o seguinte, notícia boa, o Xai vai para o jogo e quando o Xai vai para o jogo, o Botafogo se comporta de forma diferente, porque o Xai parece que é um cara que contagia o elenco, é um cara que corre, é um cara que se dedica, é um cara que briga, é um cara que se entrega, é um cara que tem até um espírito parecido com o do Herreira, não desiste, briga o tempo todo dentro de campo. Espero que o Xai esteja 100%, espero que não estejam colocando o Xai em campo sem o cara estar 100% fisicamente, porque até então ele estava machucado, foi feita uma ressonância, não acusou nenhum tipo de lesão, mas espero que não esteja forçando a barra e acontecer aí do Xai se machucar de verdade e a gente perder o Xai em mais partidas dentro desse campeonato brasileiro. O Xai é importantíssimo, vai jogar ali naquela função do homem do meio, com certeza vai fazer muito bem essa função, porque ele é um cara inteligente, do drible curto, daquele cara que consegue ter uma visão de jogo, meter uma bola, fazer uma jogada, bater de fora da área, que é uma característica do Xai também, então é importante o Xai dentro desse time do Botafogo. Outro jogador que vai ficar à disposição no banco de reservas é o Enio. O Enio foi lá, pegaram o Enio do Sub-20, colocaram mais uma vez no profissional e vão dar uma oportunidade para o garoto entrar nesse time do Botafogo. Tem muita gente que iria já o Enio entrando no primeiro tempo, eu acho que não, deixa o Enio guardadinho para o segundo tempo, segundo tempo você bota o Enio lá pelo lado esquerdo, já pegando o time adversário meio cansado, e o Enio sempre quando entra faz um salseiro, tem um um contra um muito forte, dá assistência, cria sempre uma boa jogada de gol. Então o Enio no segundo tempo pode ser importante, até se o Felipe Ferreira cansar. E eu já vou até trazer isso aí para vocês. A escalação do Botafogo é a seguinte, bota na tela aí, Matheusinho. Olha aí, provável time do Botafogo para o jogo de daqui a pouco. O Diego Loureiro, que é a novidade, Douglas Borges vai pegar um banco de reservas, o Diego Loureiro é o titular do time do Botafogo hoje. Daniel Borges na lateral direita, Canu e Gilvã na zaga, Guilherme Santos pelo lado esquerdo, Matheus Frizo fazendo o primeiro volante, no lugar do Luiz Oyama, Pedro Castro em segundo volante, Chay centralizado, Felipe Ferreira jogando pelo lado direito, Diego Gonçalves jogando pelo lado esquerdo e Rafael Navarro centralizado, galera. Galera, é o seguinte, eu não gostei muito dessa escalação, eu faria algo diferente. Por exemplo, eu não entraria com o Guilherme Santos, eu não entraria com o Rafael Carioca, eu entraria com o Hugo, daria uma oportunidade para o Hugo, para o menino Hugo, que era o titular dessa posição, sofreu uma lesão e depois não foi chamado para o Chamusca para integrar o time profissional do Botafogo mais uma vez, ficou lá no sub-20. Então a gente já testou o Guilherme Santos, fraquíssimo, horrível, testamos o Rafael Carioca, que até chegou no ataque, até tentou ir no ataque, mas fazia cruzamentos totalmente errado. Então dava essa oportunidade para o Hugo começar do lado esquerdo ali para ver se o Hugo consegue entregar algo melhor do que o Rafael Carioca e do que também o que entregou o Guilherme Santos. Na lateral direita, eu não ia de Daniel Borges, Daniel Borges tem jogado muito mal, Daniel Borges não fez nada para merecer essa titularidade da lateral direita. Varley era o dono da posição, vinha jogando bem o Varley, fez bons jogos o Varley na lateral direita, e sem mais nem menos o Varley perdeu a posição para o Daniel Borges, que não vem fazendo bons jogos, como eu já falei. Então ali do lado direito, eu colocaria sim o Varley para poder dar uma velocidade maior e para poder aproveitar mais esse corredor ali do lado direito, que vai acontecer, porque o Felipe Ferreira é um canhoto jogando pelo lado direito, como eu já trouxe aqui em um vídeo, puxa essa bola para o meio e o corredor fica livre para o Varley poder explorar, para o lateral de velocidade poder explorar. E o Daniel Borges não tem feito isso. O Chai vai jogar no meio campo, Diego Gonçalves lá pelo lado esquerdo, que é um jogador que está começando a se encontrar dentro desse time do Botafogo, conseguindo fazer algumas jogadas individuais. Precisa sim de alguém encostar no Diego Gonçalves para que ele possa fazer essa mesma coisa que pode acontecer aqui pelo lado direito com o Felipe Ferreira. Porque o Felipe Ferreira puxa para dentro, Diego Gonçalves um destro jogando pelo lado esquerdo, puxa para o meio também. E se a gente tivesse um lateral mais agudo que explorasse aquele corredor, também poderia acontecer a mesma coisa. Não tem muito o que fazer. O time do Charmus que é esse aí. Eu só não colocaria o Frizo. Eu colocaria ali o Rickson, porque o Frizo não sabe marcar. O Frizo não tem essa marcação. O Frizo é um jogador lento que não vai dar essa dinâmica na saída de bola. Então a gente vai perder a dinâmica nessa saída de bola com o Frizo. E com o Rickson a gente vai perder também essa saída de bola. Mas pelo menos com o Rickson você pode ganhar um poder maior de marcação. Com o Frizo você não ganha na saída de bola e também não ganha na marcação. Deixaria o Frizo no banco de reservas para entrar no segundo tempo no lugar do Pedro Castro. Ou então mesmo deixava o Pedro Castro no banco e já entrava com o Frizo e colocava o Pedro Castro no segundo tempo. Eu faria isso. E outra coisa que tem que ser feita, chamusca, não é inventar nada. Simplesmente. Chay cansou no segundo tempo você tira o Chay e coloca o Marco Antônio. Simples. Se o Pedro Castro cansar você simplesmente avança o Matheus Frizo para fazer o segundo volante e coloca o Rickson no meio campo. E se você quiser colocar um jogador no lugar do Felipe Ferreira porque o Felipe Ferreira fez um primeiro tempo muito bom contra o CRB mas no segundo tempo caiu muito e pode ser questões físicas. É simples resolver isso. Tira o Felipe Ferreira pega o Diego Gonçalves bota ele para o lado direito que ele também faz aquele lado direito ali coloca o Enio do lado esquerdo. Acabou. Não precisa colocar Ricardinho para a gente perder força perder intensidade perder dinâmica no time. Não precisa colocar Marcinho para a mesma coisa para a gente não perder força nem dinâmica dentro do time. As substituições são simples de fazer. É só não inventar, chamusca. É só não inventar. Faz o simples que a gente pode sim conseguir ganhar nesse time do Cruzeiro que é fraquíssimo. O time do Cruzeiro é fraco. O Botafogo está sem dois jogadores que vão fazer muita diferença sim que é o Ronald e que é o Oyama. Mas pode sim conseguir vencer o jogo hoje se o chamusca não quiser inventar na hora das substituições. Porque é aí nesse momento que o chamusca tem se perdido. Na hora de substituir é que ele tem se perdido. precisa melhorar muito nas substituições. Então não precisa ter mistério não precisa inventar. As substituições tem que ser essas aí que eu acabei de falar para vocês. Beleza, rapaziada? Bom sábado para você, meu irmão. Sábado de paz tranquilidade que Papai do Céu guarde a sua casa e a sua família te proteja te abençoe, meu irmão. Que as mãos do nosso poderoso Deus estejam sempre sobre a sua casa a casa da sua família te protegendo te abençoando em nome do Todo-Poderoso. Tamo junto? Valeu, rapaziada! Bota Fogo Bota Fogo campeão desde 1910 E aí